Houve aí uns critérios de seleções entre 5 mil municípios, desses 5 mil para 120 municípios a escolha, de 120 para 20 municípios a escolha, e dos 20, 8. E dentre esses 8 está Itapevia. Então, para nós é um privilégio. Tem muito o que se orgulhar. Eu sou itapeviense, moro aqui há 51 anos, tenho 51 anos de idade, nasci, moro, casei e trabalho aqui dentro. E eu estou vendo a evolução. E dentro dessa evolução só vem acrescentar o Itaú Social para agregar e melhorar a qualidade do nosso ensino. Então tem que se orgulhar, tem que estar muito orgulhosa.